Ah não! É um cliente! Drongo! Me dá logo essa caixa! Não! Só se você se inscrever no nosso canal! O quê? Mas isso não pode! Vou reclamar com o seu chefe! Seu dedo duro! Ai! Drongo! Vou contar pro seu chefe! Ai! Mas se inscreve no nosso canal, seu moço! E aperta o sininho! Eu vou dar com o sininho na cabeça de vocês! Isso sim! Ai! Ai! Mas veja! Você vai aparecer no nosso canal! Vou! Então tá bom! Falou! Conseguimos mais um, Drongo! Aduíde! Só falta mais uns trezentos e poucos mil! Jaca torta! Ajudem! Mongo e Drongo se inscrevam!